Hoje vamos falar do dog brasileiro, também conhecido como Bull Boxer. Final dos anos 70, o Dr. Pedro Ribeiro Dantas possuiu um canil especializado em Bull Terrier. Ele também tinha um vizinho que possuía um cachorro da raça Boxer, que sempre insistia para que eles fizessem um cruzamento entre o Boxer e os Bull Terriers do seu canil. Até que um belo dia, o Dr. Pedro Ribeiro Dantas consentiu nesse cruzamento. Delivando desse cruzamento, ele ficou com um filhote daquela ninhada. Ele começou a notar que aquele filhote era bem especial, apresentava características bem interessantes. Era um cachorro vivaz, era um cachorro que não era tão agressivo com outros cães, como o Bull Terrier é. Um cachorro com uma saúde muito boa e um cachorro com uma aptidão para a guarda muito boa também. Para ver se ele não estava enganado, ele foi pesquisar sobre as pessoas que ficaram com outros cães daquela ninhada e todas as pessoas relataram características semelhantes. Foi aí que no Rio Grande do Sul se originou o dog brasileiro, ou Bull Boxer. Uma raça tipicamente brasileira, uma raça de um cachorro rústico, compacto, um cachorro de porte de médio para pequeno, um cachorro pesado, musculoso, que fica por volta de 39 quilos, um cachorro com uma mordedura muito poderosa, talvez pelo pouco stop que ele apresenta. Para quem não sabe, stop é aquela inserção entre o focinho e a testa do cachorro. Então, o dog brasileiro não apresenta um stop grande. Um cachorro com uma saúde de ferro, que normalmente não apresenta problemas congênitos. Um animal também que vive bastante, que fica numa média de vida de 12 a 13 anos. Um cachorro excelente para quem mora em apartamento ou uma casa pequena. Um cachorro excelente para andar dentro de um carro, para fazer o quê? A proteção pessoal do seu dono. Não é um cachorro que baba, é um cachorro que apresenta uma variedade muito grande de cores. Então, um cachorro excelente para quem está buscando um cão de guarda, compacto, ágil, resistente. Um cachorro fácil de adestrar, um cachorro inteligente. Um cachorro com uma saúde de ferro e um cachorro brasileiro. Um cachorro tipicamente brasileiro, oriundo do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Muitas vezes nós falamos de várias raças oriundas de outros países, tá? Isso não tem problema algum. Mas esquecemos um pouco de divulgar e de prestigiar o que é nosso. E não é porque o dog brasileiro é aqui do Brasil, estou falando bem dele. Mas porque realmente é uma raça excelente. Todos os depoimentos que eu pesquisei, que eu li, são muito formidáveis falando sobre esse cachorro. Um cachorro com uma aptidão para o trabalho, um cachorro de trabalho. Um cachorro que vai para cima no adestramento, um cachorro que morde. Um cachorro com uma aptidão para a guarda muito boa. Um cachorro também que aceita melhor o convívio com outros cães. Um cachorro que pegou o melhor dessas duas raças, porque ele acabou dando focinho para o boxer. Coisa que o boxer tem perdido cada vez mais, por conta das exposições. E também aprimorou a questão do bull terrier. Porque também os bull terriers, cada vez mais, por conta também das exposições, têm apresentado cães com uma movimentação um pouco travada, com a cabeça muito grande, com patas curtas. Então, o bull boxer, dog brasileiro, ele é a melhoria dessas duas raças. Ele, por exemplo, herdou aqueles olhos pequenos do bull terrier, que isso é muito interessante para a guarda, que é mais difícil do adressor ferir os olhos do cão. A resistência à dor do bull terrier, o espírito guerreiro do bull terrier. A agilidade do boxer, a vivacidade, a movimentação, a rapidez do boxer. Então, um cachorro excelente, que merece ser divulgado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem seu like. Comentem também o que acham, se já conheciam o dog brasileiro, o que acham da raça. Tá ok? Muito obrigado. Até.